E aí galera, bem-vindos a São Paulo paraquedismo, vamos conhecer aqui o maluco que veio se jogar de avião. Conta aí pra gente, cara, como é que foi essa ideia? Matheus, quero... muito emocionante, primeira vez vou andar de avião, mas aí, tô ansioso. Só vai fazer meia viagem, né, que lá a gente vai abrir a porta e vai se jogar dele. Beleza. É isso aí. Primeira vez já vai se atirar. Apresenta aí o pessoal que veio contigo aí. Essa aqui é a Thaís, minha namorada. Tudo bem, Thaís? Tranquila? Tranquila, tranquilo. Tiago, irmão dela. Tudo bem, Tiago? Com medo, mas vamos lá. O cunhado você quer jogar sem paraquedas? Tem a promoção, se quiser. É o minuto e quinze, né? É isso aí, vamos lá, vamos lá, o minuto e quinze, isso mesmo. Vamos lá, vamos subir a 12 mil pés de altura, de lá despencar e cair a mais de 200 km por hora. Preparados os três aí? Bora lá, Matheus. Bora. Fica vendo esses malos com pedra. Just another central key, mindless freak, losing sleep, dying slowly, dying slowly. No, it's not your fault, there's nothing wrong here at all, but when it's just me and you, I feel there's nothing I can do, I feel there's nothing I can say. I'm so scared of the day, when this fucked up world tries to take you away, I feel so alone now. E aí, Matheus, já decolou, daqui a pouquinho a hora da gente se jogar, beleza? Se jogar logo. E aí, Matheus, tudo bem? Tô tranquilo. Curtiu o passeio aí? Curtiu, tá bem legal. E ansiedade? É grande. Segura a ansiedade que a gente só tá na metade do caminho agora, hein? Ah, é? Seja no pé com até 12 mil, beleza? Beleza. Algo pra caramba, bora lá. Bora dobrar? Ficou louco, bora. Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos nessa. E aí, Matheus. E aí, Matheus. E aí, Matheus. E aí? Estamos no meio das nuvens ou não estamos? Vai pra esquerda, Matheus. Vamos, pô. Caramba, da hora. Vamos lá, que você que tá no pilote. Puxa e segura, deixa eu pegar o outro. Parabéns, Matheus. Valeu, galera. Que boquinha de pousa. Valeu. Conta pra gente, como é que foi a experiência? Nossa, muita emoção. Salto perfeito. E que parte você gostou mais? Queda livre ou condado paraquedas? Queda livre. Queda livre é mais emocionante. Isso aí. Mandou super bem. Tudo certo. Paraquedas abriu. Estamos só em salvo. Isso aí. E é isso aí, galera. Faz que nem ele. Vem saltar aqui com a gente também na São Paulo Paraquedino, galera. Vem pra cá. E aí